Olá amigos e amigas de Perdizes, aqui é o deputado federal Zé Silva. Estou passando aqui para dar meu apoio e pedir o seu voto para vereador Leonardo Flores 55611. Leonardo, vocês conhecem, que é um jovem empreendedor que está transformando a política de Perdizes. Eu já tenho uma parceria com ele na reforma da biblioteca, na construção do centro de acolhimento às famílias autistas e pode ter certeza, o Leonardo é um dos políticos mais modernos de Minas e do Brasil e precisa continuar na Câmara Municipal fazendo esse trabalho brilhante. Eu estarei com ele, sendo essa ponte para garantir os recursos, a chegada de políticas públicas do governo do Estado e do governo federal. Vocês sabem que eu já tenho uma história de trabalho com Perdizes, desde que eu fui gerente da EMATER, fui presidente da EMATER, secretário de Estado e como deputado federal. Não só do água, nossos assentamentos, receber uma documentação, crédito e pagando, inclusive, os títulos com desconto de 90%. Portanto, com o nosso mandato, o mandato do Leonardo, vou ter certeza que nós faremos cada vez mais para a nossa perdiz. Então, no dia 6 de outubro, dia da eleição, para vereador Leonardo Flores 55611, para prefeito Fernandinho William Parceiro 55 e vamos juntos!